Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ark Primal Fear e aparentemente dava para domar o Picon dava para domar o Picon, eu não sabia nós levantámos o Picon no episódio passado aparentemente dá para domar quer dizer, tecnicamente não é domar ele dropa um ovo e a gente pode fazer o ovo crescer e tem um Picon eu não sabia, ok eu reparei no fim de gravar o episódio de ontem que eu tinha recebido isto uma saddle eu não sabia pronto, fiquei a saber fiquei a saber que dá para domar o Picon mas neste episódio eu quero fazer uma coisa diferente quer dizer, não é, não quero fazer uma coisa diferente quero fazer mais uma coisa neste episódio eu quero ver se conseguimos ascender uma Argi Celestial ok, nós recebemos aquela coisa celestial no episódio passado de ascender isto aqui eu vou tentar domar uma Argi neste episódio nós tínhamos uma, aquela ali mas... esqueço-me que tenho uma Tecarmar ainda espera aí, não, não, vamos para aqui mas dele spawn a outra de nível Buelto Celestial Celestial Argi 180, está lá para cima eu vou tentar domar aquela Argi vamos acendê-la oh pai, depois se calhar tentamos enfrentar o Picon outra vez eu tenho tudo para fazer o Summoner dele eu não sei se com a Argi acendida vamos conseguir fazer mais dano ou se vai ser mais fácil a fight não faço a mínima ideia aquela fight não foi muito fácil nós perdemos um dos grifos e tudo mais ah pá, mas eu gostava de tentar gostava de ter um ovo do Picon e depois tínhamos um Picon nosso era top e é isso que vamos fazer neste episódio pessoal e não se esqueçam deixem um likezinho ajuda a boi nos vídeos e eu fico-vos muito agradecido e siga embora nós vamos tentar domar aquela Argi no estante primeiro eu tenho que vir aqui buscar Kibble Celestial Kibble eu vou deixar isto aqui porque tem um timer estraga-se, vou deixar ali e vamos sair aqui com o Goku e vamos ver se tomamos aquela Argi num estante ora bem eu acho que era para aqui que ali dizia que estava Argi não dá para ver nada aqui não, era do outro lado desta ilha esta ilha tem este tipo isto não é um noboeiro isto é estranho e aparentemente já está para aí um boss qualquer esta ilha está cheia de boss e coisas de jane e mal se via onde é que eu estou mas deve estar para aqui uma Argi deixa-me ativar aqui o Spyglass que não sequer está ativo agora vou ter que encontrar eu esqueço-me sempre de ver as coordenadas eu sei que é mais ou menos para aqui tem aqui Arges mas não é nenhuma destas Arges aqui Arges Celestiais alguma eu não sei para onde é que vou procurar se vou procurar aqui para baixo ou mais para cima não sei onde é que elas vão spawn eu já cheguei a vir já cheguei a vir matar Arges Celestiais para aqui elas estavam tipo aqui em cima cheguei a matar uma para aqui e era mais ou menos aqui não era? querias tu? oh oh está aqui está aqui ok ok isto assim foi fácil ah eu não sei se origin arrow ou dou-lhe tiros ah se calhar dou-lhe tiros ou se calhar tento disputar como é origin arrow assim num instante será que consigo? que ela está a voar isso é um bocado mais difícil espera 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 ela pousou ZAU! ah? falhei ah! para não tu mexas! oh meu deus não consigo acertar espera aí mal consigo ver hmmm origin arrow oh mano ela parou de se mexer estou a gastar minhas origin arrows todas em ti pá ok acertei nice ela tinha um milhão e meio de torpa não me apetecia estar aqui a gastar muitas balas quer dizer não é nem eu a gastar é o tempo que demora a dar-lhe noque pronto tu eventualmente vais a adormecer e eu quero que tu adormeças num sítio relativamente seguro espera onde é que ela está aí? estás a fugir é isso? não faço ideia nem sei se tem criaturas aqui em baixo estou com um bocado de medo dela ser atacada ou algo do género não queria nada onde é que ela foi? ah ok está a dormir nice 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 nem sei se aqui há por lábios ou algo do género mas vamos arriscar siga 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 toma lá quanta kibble é que era preciso? oito oito kibble toma lá sete oito kibble uma coisa destas ela fica logo com fome a origin arrow faz isso eu esqueço-me sempre vamos já dar uma voltinha com ela pelo que eu entendi acerca das 100 de criaturas é basicamente elas vocês podem domar agora imagina domar esta argi nível 269 eu já tenho aqui uma saddle vamos já sair daqui antes que apareça alguma coisa perigosa eu vou-lhe dar uma opção de nível máximo e imaginem eu meto-lhe 300 níveis em cima ao ascender é como se voltasse o contador de níveis que eu meti na criatura voltasse a zero posso meter mais de 300 em cima eu acho que é assim que funciona e se é assim é estúpido mano que coisa forte que isto vai ser argi eu quero sair daqui porque aqui vê-se mal vê-se tudo muito mal o que é que eu fiz? ah ela estava com o poder ativo só ativei no slant yep lá está mas eu tenho que sair daqui eu não consigo ver nada meu deus vamos para onde? vamos para ali vamos para o meio daquelas das ilhas ok já está melhor já para adotar aquela cor estranha ali pronto as cores desta argi são fixas é tudo azul tudo azulinho bem fixe ora bem eu posso ativar isto aqui eu acho que isto faz ai não 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 pera dá para ativar mas o controle em si já faz dano faz este ataque o que eu preciso carregar é o controle C para ela tipo ativar ou ficar mais forte ou algo do género ataque normal segundo ataque é de pegar em criaturas o C é não é o C é o que? o C é também de pegar o X é que é aquele ataque que supostamente é bom e forte este este ataque é que supostamente é bom e forte é eu quero ver quanto dano é que tu fazes quero ver quero ver a diferença de 100 níveis com níveis depois de ascender e depois de subir níveis depois de ascender a argi agora bem vamos aqui para cima isto não faz muito dano 30 mil isto também é só uma Celestial não é um Chaos nem nada faz para aí 30 mil 40 mil 30 mil 30 mil pronto e o ataque que é fixo deixa-me ver ah isto não é um bom exemplo quer dizer espera só de até toma ataques faz 4 mil 10 mil eu não percebo muito bem espera aí depende de que é da distância a que eles estão do do It manda outro 7 mil isso faz muito dano quer dizer mas tem um range enorme se eu posso acertar muitos It na mesma criatura aqui olá estou a testar tudo bem aí embaixo espero que sim tomem lá uma prenda não sei para onde é que ela manda ela manda muito aleatório mas é 7 mil manda 7 mil por It agora vamos parar aqui aqui em cima exatamente aqui e eu vou-te dar uma carrada de níveis ora bem tens 14 níveis vais passar até mais toma 300 ela tem quanto é que isto é? 1 milhão? 1 milhão de vida? 1 milhão 1.1 milhões? vamos meter aqui vamos fazer a mesma jogada de sempre eu podia tipo deixar eu acho que é 255 vamos fazer assim ao menos eu tenho a certeza fiquei com 18 milhões de vida muito bom muito bom 1 milhão de vida 1 milhão de vida e assim é que se isto volta o contador para zero tipo e mantém os stats é incrível eu posso meter mais 300 níveis em cima Jesus toma lá uma poção toma lá cura-te se faz sabor eu acho que não vou conseguir mexer enquanto ela está a curar ah não consigo consigo deixou um ovo ali pronto agora tu fazes quanto dano? quanto dano? eu não quero atacar um quente ou se não estou a envolvar muito dano olha lá espera só faço não não faço nada aparentemente faço nem 1 milhão faço 900 mil e este ataque faz 237 mil cada hit eu gostava era de saber tipo orientar este ataque se eu estiver a olhar para a frente ela manda tipo à volta não é? oh manda o ataque manda tipo assim mas se eu virar assim vamos imaginar que eu vir para ali ela manda na mesma para a frente ou começa a mandar tipo para trás também será que isto tem um cooldown bem alto este ataque? já também mandou para trás eu posso orientar mais ou menos este ataque e o objetivo é eu mandar tipo se tiver alguém à minha frente eu mandar tipo assim de lado assim se eu atacar ele vai mandar muitos hitos para ali e para baixo uais mas faz boi dano faz boi dano esta criatura é fixe e eu nem sequer tenho isto ativado e também tenho este ataque eu nem experimentei porque assim ainda faço mais dano assim ainda faço mais vamos experimentar o do controle olá cabelinhos 400 mil nice 400 mil é muito dano vamos ver aqui um monte de criaturas que eu tenho que conseguir acertar com um X quer ver quanto dano é que faz ataque 200 mil faz exatamente o mesmo ou tinha mate boost ou algo do género provavelmente era este o caso mate boost vamos atacar este gajo aqui vamos lá manda um ataque se faz favor ataque nice 200 mil na mesma não sei qual é a diferença se calhar algumas criaturas faz mais dano que outras ou algo do género mas tem boi range e fez ali só um bocadinho porque tipo tem damage over time isto talvez talvez tenha damage over time ou é que não sei hum vamos descobrir agora eu quero ir até à base vamos ascender esta Rage vamos experimentá-la depois vamos subir níveis vamos experimentar outra vez e depois vamos tentar enfrentar o Pico mais uma vez e há é um plano por rir é um plano por rir porque eu quero ver mesmo se consigo domar o Pico se conseguir e se conseguir usar tudo o que ele tem chamar minions provavelmente não vai dar se der é incrível fazer chover meteoritos ou o que é que ele estava a mandar eu não sei mas aquele gajo era forte espera aí vamos ter que pousar aqui porque eu vou ter que mudar para o Goku porque ele é mais rápido mas se eu puder ter um Pico vou ficar muito feliz ora bem chegamos à base vou parar aqui o meu grifo mais ou menos aqui e vamos buscar ali aquela coisa para ascender eu não sei o nome disto como é que isto chama? Ascension Item o Coiso para ascender vai ser assim que se chama o Coiso para ascender e agora minha águia vem para aqui eu acho que tenho que lhe tirar as coisas vou lhe tirar pelo menos a Saddle e pá eu tenho que fazer isto o que é que eu dou? e use ok tenho que meter ali power up ascende ok 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 é assim ah vai vais acender uuuh uuuh espera ela ficou basicamente com uma textura idêntica aos Chaos quer dizer idêntica mais ou menos oh peraí vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver tem dois mil quanta vida? oh baixou a vida ela perdeu os pontos que tinha? não sei não percebo como é que isto funciona faça-me uma ideia como é que isto funciona ela tinha mais vida acho que eu nem sei vamos experimentar vamos ver quanto dano é que tu fazes siga adoro as coisas as coisas ficaram mesmo fixe vamos ver quanto dano é que isto fazes a outra estava a fazer não estava a fazer um milhão com um auto ataque e o ataque do x estava a fazer 200 mil 100 mil mano só vou ter que subir um monte de níveis ainda vou ter que subir um monte de níveis mas agora vamos ver este ataque ah é exatamente o mesmo ataque faz 17 mil opa começa melhor do que se não tivesse ascendido peraí dá para ativar isto também? ah ok vamos suplementar com um power up power up dá mais dano mais dano ah 17 mil não 34 mil ok faz 34 mil dá lá um hit e faz 200 mil de dano por hit power up e o ataque de controle o que é que faz? ah bang 116 mil ok 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 vamos subir níveis a isto vamos subir níveis a isto que eu acredito que vai ser incrível esta angi eu acredito que sim eu acredito que vamos ter aqui um monstro é pausa 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 ah não não porque é que eu sei toma lá uma poção destas 300 níveis ah não 300 agora vou ter que passar aqui um bom bocado a subir níveis mas tudo bem ora bem estou acabado nos teus pontos tem 38 milhões de vida 38 milhões e é uma criatura voadora 38 milhões e vai ter um dano terrível também acredito que sim vamos lá testar isto vamos lá vamos ver quanto dano que eu faço sem power up é este raptor está aqui embaixo olá raptor olá 3 uma angi a fazer 3 milhões aliás vou dar summon a coisas eu tenho ali summoners de criaturas origina posso simplesmente dar summon é muito mais fácil ora bem vamos experimentar esta angi contra 4 spinos primeiro eu também trouxe de wyverns quero experimentar mas contra spinos power up e chego aqui e mando o ataque do x e resto para lhes acertar depois dar damage over time mas ela fez tanto dano what espera aí outra vez vamos mais uma mano cada hit faz quanto dano o damage over time é fraquíssimo mas xau abre isto este do ataque de controle 3 milhões faz tanto como um auto ataque basicamente só que pronto este ataque aqui é qualquer coisa então espera aí se eu acertar um monte destes derrete mano algum destes já está morto eu posso usar auto-ataques também 6 milhões que faz um auto-ataque quando eu estou powered up mas este aqui é qualquer coisa espera aí deixa-me tentar outra vez mais uma vez e falhei tudo tenho que estar virado para eles basicamente espera aí vamos tentar mais uma vez já que já não está em cooldown e já não Jesus mano derrete derrete agressivo mais um se eu acerto um monte destes hits o único problema é acertar porque se eu acerto um monte deles eu faço tanto dano Jesus estou a ficar sem energia mas esperem aí mais um eu tenho que me habituar a acertar este tipo porque ela às vezes manda mais para um lado e mais doutra vez manda mais para o outro acerta-lhes enchei uma vez enchei não 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 manda ok cena de cooldown que é bom ela manda tantos para cima eu posso ir contra eles deixa-o morrer e eu estou sem energia não estou sem energia gasta tanta energia usar aquele ataque anda cá Spinal não me montes para a água não me montes para a água não me montes para a água ok morrestes nice mas esta asia é forte esta asia é muito forte esta asia é muito forte eu tenho que experimentar e contra a criatura e tipo aliás eu tenho os wyverns aqui no inventário vou dar a spawn a wyverns e vamos experimentar isso e contra uma criatura e cagá no x se lhes acerto com tudo vai ser ridículo vamos experimentar ahn onde é que está está aqui um wyvern pronto control c olá olá está tudo bem olha uma coisa toma ih meu Deus ela acertou-lhe tanto e não lhe fez dano nenhum tu acertaste-lhe tantas vezes e não lhe fizeste dano nenhum porquê peraí não tem cooldown ha não fez grande coisa essa falhei a maioria também a verdade é essa peraí não 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 tu tens de estar ali na minha direção e eu tenho que estar pronto para usar isto ah não usou ah está em cooldown ainda ha Jesus que ela fez-lhe 60 milhões ele tinha 160 milhões se eu não estou enganado meu Deus esta asia é ridícula mais um ok não fez ele não tinha 100 milhões de vida ainda ele não tinha 100 milhões de vida vamos experimentar outra vez como assim ela fez tanto dano de uma vez anda aqui anda aqui bro falhei o ataque pronto ele tem 126 milhões vamos lembrar-nos desse número 126 milhões de vida eu preciso que tu venhas na minha direção eu vou na tua direção e oh tem cooldown a sério cooldown tão alto tal oh fez bem barulho mas não acertou nele sequer a sério eu vou ficar sem energia bro só te vou acertar mais uma vez hit ok ele tinha 126 passou para 56 quanto dano é que eu faço com isto isto é estúpido Jesus isto é que é o poder de uma criatura ascendida o problema é que eu não posso fazer isto e já o matei o problema é que eu não posso fazer isto contra o Picon eu não posso chegar perto dele é o problema eu não posso mesmo chegar perto dele mas eu derreti aqueles dois muito fácil eu recebi alguma pessoa de nível máximo nada a sério provavelmente tem sacos ali no chão mas não me interessa eu vou tentar ok ficar sem energia porque estavas power-up mas isto é muito forte esta angia é ridiculamente forte Jesus mano eu acho que numa das situações ela fez 100 milhões se vamos chegar perto e usar aquele ataque meu Deus que ela destrói tudo uau pronto eu acho que agora vamos tentar enfrentar o Picon mais uma vez eu quero ver se saco um ovo do Picon vou ali à base fazer o summoner para ele não estando e acho que vamos para o mesmo sítio acho que vamos para a mesma zona mesmo que eu caia abaixo da ágia ou assim não é muito perigoso enquanto se eu fosse para o deserto mais para a galera ter uma criatura super forte à minha beira portanto acho que vamos para ali outra vez a sério pronto se eu consigo subir na mesma eu tenho até que suta agora ora bem eu acho que aqui não seria um mau sítio para dar spawn ao Picon porque eu posso ir para aquelas bordas e se ele ficar aqui no meio está a porrer acho que vai ser isso ora bem segunda tentativa segunda tentativa não nós derrotámos a primeira da outra vez mas segunda vez vamos lutar com ele e vamos ver se conseguimos ter um Picon nosso ora bem summon foge 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 ok ok ele está ali ok agora temos bastantes problemas eu quero tentar acertar-lhe mas ele vai-me mandar ao chão eu já estou a ver nós a perder esta agir num instante mas tudo bem ataca o Picon acerta-lhe acertaste-lhe? não sei se lhe acertei acertei-lhe? não ai mano ele tem mais vida que da outra vez espera preciso-lhe acertar bro peraí Picon toma ai 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 eu não consigo ver nada meu Deus que eu fiz-lhe 115 milhões de dano com o meu primeiro WIT que lhe dei 115 milhões mas eu acho que não volto a fazer isto porque ele manda-me ao chão desta vez eu fiz-lhe 115 milhões eu não vi nada que estava a passar a seguir mas 115 milhões de dano xau isso é muito forte para de subir bro podes parar de subir queres vir para o chão? o chão é aqui Picon bro para Picon olha cá para baixo qual é a cena deste gajo? porquê é que tens de ir sempre para cima? porquê é que estás todo bugado bro? hã? explica-me queres ver que tu estás bugado e estás naquela situação em que tu nem atacas nem nada? eu não me importo não me importo eu nem estou powered up imaginem que eu fiz aquilo e nem sequer powered up estava Peicon ele não se faz nada oh meu Deus se tu tiveres bugado eu não fico chateado bro eu fico muito feliz se tu continuares aí todo bugado eu não me importo pera 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 Piconador era pera olha eu nem sei onde estou agora mas tudo bem eu vou continuar a fazer isto mano ele não quer saber? Picon pode se descer um bocado? oh meu Deus eu estou tão alto eu acho que não é suposto a gente estar tão alto Picon sabes? toma lá ah o filho muito dá ele não quer saber? tipo não queres ir para baixo? oh está a descer oh um só a descer e vai ele bem eu tenho uma ideia de ficar sem energia não é? portanto tenho que ter que cuidar com isso diga ai acertei-lhe mas não contou oh treta pera agora vou ter que esperar cooldown Picon enquanto quiseres estar assim bugado somos amigos somos muito amigos Picon olha uma coisa pera deixa-me orientar-me direito para te acertar bem assim Jesus mano eu faço-lhe tanto dano ai que fixe mano Jesus pera pera aí Picon pera aí deixa-me orientar tu estás a andar a roda é o que eu já percebi este cara está a andar a roda agora vou assim e HA e eu acertei-lhe com tudo desta vez ai Jesus mano eu acho que lhe fiz 200 milhões não tenho a certeza eu estava em 400 e tal milhões e passou para 250 milhões mano está tudo bem contigo eu vou-te atacar mais uma vez depois vou para baixo para a energia um bocadito ok o ovo 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 esquece o Picon não quero saber do Picon dá-me o ovo o ovo está não pera vamos matar o não como é pera deixa-me matar o Picon Picon morre obrigado está morto o ovo está diretamente aqui em cima em cima disto onde está o ovo aqui o ovo está aqui ok eu tenho que te buscar como não sei eu vou-o pegar pera arzi anda cá o ovo está o ovo está exatamente ali em cima eu tenho uma tech armor eu ia pegar no meu grifo eu tenho tech armor bro eu esqueço-me disso ainda pera 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 olha o Picon no meio do ar ainda quer dizer eu acho que vou ver se arranjo o loot nele pera o que é isto? isto é da minha arzi não tem alguma coisa que me interessa arzi eu não consigo ver onde é que está? pera primeiro o ovo o ovo ou não o ovo onde está o ovo? oh ah não está aqui ok 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 ah não dá-me o ovo dá-me o ovo eu quero o ovo ah temos o ovo do Picon pera agora quero ver aqui o saco disto eu não sei o que é que tu tens e ele tem pessoas de nível máximo eu quero isto tudo mas são 40 coisas e eu não quero entulhar-me todo pera 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 ah não 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 onde é que está o meu ai eu deixei na base eu deixei o meu o o grifo na base pera vou até conseguir buscar aquele saco ah ah não ah eu sei que dá para fazer isto ok ok já ele fica basicamente parado dá para ir aqui ao inventário disto mal mal não está ali eu só quero a poção de nível máximo ok ok peguei a poção nice agora vamos de volta para a base e vou ver se vou incluir este ovo mano Picon tu não tens mais nada para mim para não eu acho que não pera ai ele estava bugado estava completamente bugado não quero saber fico muito feliz o Picon é chato de lutar ah bugado é fixe pera ai pera ai ou se calhar não estava ia acontecer alguma coisa que eu não sei não 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 tens alguma coisa no inventário pera eu estou a ir contra ti não sei não interessa vamos incluir este ovo bem derrotamos o Picon hahaha olha que fixe a pose e o Picon lá atrás tanan ora bem estou a cair diretamente em direção à minha base eu acho que é exatamente ok uuu não mais um bocadinho ok mais um bocadinho para ali nice pronto chegámos à base não 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 lá para dentro ok chegámos à base e temos tudo connosco onde é que está o bobo hahaha eu não tenho uma hatchery nem nada ai ele deu uma coisa para ascender outra criatura deixa-me guardar aqui antes que se estraga mas é isto para aqui isto para aqui a soul do Picon que é preciso para alguma coisa também ali para dentro isto 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 eu não cheguei a guardar isto ah ok deu uma outra saddle esta aqui é melhor pronto e deu uma outra armadura qual delas é que é melhor esta aqui é melhor isto aqui ah ok eu acho que a armadura toda era melhor é melhor já não o capacete não é as calças são já mas isto dá uns buffs engraçados dá uns buffs muito fixos crafting speed e tudo já é poeiro pronto como é que eu vou incluir isto vou ter que fazer aqui uns ACs vou fazer tipo 6 6 ACs pode ser falta-me gasolina para aqui para dentro tens gasolina aí dentro já já tens o ferro todo tenho que ir buscar mais ferro tenho que ir buscar mais ferro tomam lá gasolina deixa-me ver aqui é a 6 6 fecha-vou nice já está tudo yep 6 ACs eu acho que deve ser suficiente eu vou incluir ele é bem fora da base tipo aqui para trás esta ARG bem para aqui vou incluir ele tipo aqui aqui assim eu não sei o tamanho que ele vai ter e quanto é que vai crescer ele era bué grão ah e eu vou pular ali para frente já estão prontos os ACs não ok já estão alguns deles mais um eu devia ter feito do SP do super structures e eles são melhores ah é vida vou fazer aqui uma foundation também que é para vos meter umas foundations vou ter que fazer para aí 3 foundations nice dá-nos ACs foundations e agora quero pôr as foundations no chão ok já eu consigo pôr tipo já podia ter pôr-se nisto aqui nem precisava das foundations o o o generator está ali deve conseguir dar energia a isto certo ah ok nice ah como é que eu vou fazer vou para assim outro outro ah não dá para pôr em cima não fiz do modo a série presta será que isto tudo vai ok vai eclodir nice vamos ter um ovo de peacon vamos ter um ovo não vamos ter um peacon o ovo já está aqui ah peacon ah não quero ver o que é que este gajo é capaz e ele agora era super fraco não valia nada era incrível isso ia ser uma daquelas situações de o boss quando se luta contra ele super forte quando se tenha o boss não presta espero que não espero que seja muito forte espero mesmo dá muito trabalho esta faite não deu trabalho nenhum lutar com ele mas a primeira deu e e que ludeu oh ok tu és grande tu és maior que o uvo logo de inicio isso não faz sentido anda cá eu tenho que te dar imprint anda cá anda aqui espera porque é que eu vim para fora não quero vir para fora não ah claro este portão abre o outro não sim senhor peacon anda para aqui tu vais querer para de saltar eu esqueço muito que tenho de ter karma ah tu tu vais querer e pera aí não te quero daqui a uma hora e ah não vou conseguir dar imprint a este gajo não vai dar não vou conseguir dar imprint a este gajo peacon não te escondas aí para trás anda cá não vou conseguir dar imprint não há hipótese ele vem mesmo contra mim ora quieto hummm não vou conseguir ele quer um quer a cena de imprint aqui a uma hora eu nem consigo ver o inventário dele direito o que não é que é é na tua cabeça olha abri esta porta onde é que está o teu inventário peacon oh meu deus eu devia te fazer uma nani ah se for domar outra vez um peacon vou fazer uma nani será que o outro boss também dá um ovo se calhar agora paras aqui para de vir exatamente contra mim mano e depois saiste parado oh meu deus eu não consigo peacon anda aqui mas eu vou parar de me seguir bué rápido e agora anda cá já está a crescer bué e para ok funcionou mais ou menos é que ele solta um alto meu deus era agora agora paras aqui nice não vou conseguir se eu for derrotar outra vez o peacon e tiver um ovo eu vou lhe dar vou ter uma nani se calhar e assim faço dou-lhe um print e ele já tem 10 milhões de vida de inicio xiii mano que isto vai ser tão forte mano eu acho que vou ter é que eu estou dentro da cabeça dele não eu acho que vou ter é que tirá-lo de dentro à base que ele está a crescer muito peacon anda cá anda estás a crescer bué bro peacon anda para aqui e para ok é podes ficar aí tanto faz deixa-me ver deixa-me ver o teu inventário isto é tão estranho mano é que eu tenho que conseguir subir para ele para conseguir ver o inventário decentemente para dar um print deve ser uma dor de cabeça onde é que está o teu inventário eu não sei mano eu tenho aqui o force field já estás completamente crescido não adolescente está quase ok já está completamente crescido pronto completamente crescido o peacon espera aí peacon peacon deixa-me ir aqui não deixa-me como é que eu boto o inventário explica-me onde é que eu espera oh estava ali ha mano como isto é estúpido ainda por cima eu saio disparado depois assim ha ok consegui pronto estou no inventário dele jesus que coisas estranho primeiro não quero ah está bem o que é que tinha acontecido isto não não quero uma uma coisa aqui para dentro toma cura-te ok nice e vamos sair vamos dar um passeio tornares muito rápido quer dizer também não é lento ok estamos um pico vamos ver o que é que ele faz adoro modelo mano o primeiro modelo é é incrível é qualquer coisa é mesmo muito fixe hum ataque básico um ataque básico manda uma trinca hum ih jesus que boca grande mano ah segundo ataque ai 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 calma calma pico estás-me a lagar o jogo todo ai meu deus que eu lagou-me isto tudo não usar este ataque ha 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 meu deus pronto c c o que é que faz c o que é que faz ah ok bom saber bom saber x oh é aquele ataque especial que ele usou contra mim e que faz bem barulho e vê se tu vai longe é é é é aquele ataque mano eu quero sementar aquele ataque contra uma criatura qualquer se é que eu não percebo o que é que faz ah oh 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 pera eu deixo cair bombas é isso pera ai pera ai oh é or oh o que é que é oh Você faz o quê? Você é? E tem um boico o down Ele manda ataques Ah, ele manda ataques a uma criatura qualquer Tipo, não é um missile Tipo, a criatura leva logo dano, é isso? Pode ser ver, tem criaturas aqui em baixo Faz dano aquelas Ok Esta é a melhor criatura que existe para lagar um jogo em ar Controle, faz o quê? Eu tenho este ataque Mano Eu tenho este ataque no controle Agora vou contar o que isto faz Aliás, vamos subir já níveis Acho que já estará aqui a fazer coisa Não, não dá para passar assim para o inventário dele Tenho que coisar assim Ok, toma Vamos subir níveis Espera, vou meter já aqui alguns pontos em... Ih, Jesus, ele tem tanta vida Meu Deus, olha para isto Estou a parar nos 248, mas... Ih, Jesus 139 milhões Nice Agora vai tudo para melee damage Ok Peacon Está cheio de níveis Toma lá mais uma poção Come Nice Muito bem O que é que vamos enfrentar com isto? Vamos buscar criaturas origin É escusado andar aí à procura de criaturas Quando eu posso estar a spawn a origins E tipo destruí-los completamente Mano, picam A cena é que eu não posso chamar minions Era aquilo que eu ia curtir Era se eu pudesse chamar minions com ele Mas não dá Não chama minions É uma pena Acho eu Se calhar chama Vamos buscar a origines ali à base E vamos lutar com eles Aqui em baixo Vamos à base Eu vou ali É mais rápido Acho que é Acho que é mais rápido eu ir assim Acho que é mais rápido do que o peacon Ok, ok Está na altura de dar samba na criaturas origin Ainda estão aqui os dois Outros wyverns Mas vou juntar mais alguns a eles Primeiro vamos começar por Spinos Spinos Olá Spinos Tomem uma prenda Chuva de meteoritos Se acerta faz um bom dano Faz milhares de dano Mas Tem tantos Dá tantos hitos Que acaba por fazer boa dano Ou não Milhares não faz dano nenhum Na verdade Não faz dano nenhum Que incrível Prontos Ser Explodam Faz um milhão a cada um Mais ou menos Só E o X O que é que o X faz Ai não Eu tenho que me afastar Tenho que me afastar Tenho que me afastar Acho eu O que é que se faz Ai dá thick damage Ok Está damage over time Ok Isto é engraçado Isto é engraçado Eu posso mandar E aquilo fica ali a dar-lhes damage over time Mas não faz muito dano Qual é a lógica Aí tem que estar mesmo perto Ah não Ele está elevado Damage over time Mas não faz muito dano Eu achei que o Peekon Ia fazer muito dano Tipo milhões E milhões E milhões Ou eu não sei O ataque Que devo estar a usar Ou este cara não faz muito dano Acerta-lhe isto aí Faz algum Dá cacunda Ou seja Não pode voar Drone um bocadito Mas fora isso Agora vamos usar o ataque Que me crasha o jogo Que é o Estou direito do rato Até amanhã Jesus Ih mano Os FPS desapareceram Ah Ah mano Não fez muito dano Não faz muito dano Porquê está um grifo ali Light grifo Este gajo não faz dano nenhum What E o auto-ataque dele Quanto dano é que faz Só mano A única cena deste gajo É ele poder tipo Orientar Boe facilmente Este ataque Que vai direto para eles E tipo faz Tick damage E poder estar no ar Em segurança Porque fora isso Quer dizer O tick damage Ia O tick damage é boe alto Eu estou a dizer E E é mentira E este gajo faz muito dano Mesmo Só que tipo Depois de pegar numa agi Usar este gajo É tipo Pá O tick damage é top Se eu usar a trap E mandar esta bola Lá para dentro da trap O que eu estou a fazer Dano a todos O range Isto é enorme Eu mandava isto Para dentro da trap E tipo Ficava à espera Eu posso mandar mais que um Não Eu tenho que esperar Que aquela desapareça Para mandar outro Ok Mas já É a única cena É O damage over time A distância Funciona Com este gajo Tipo Pup Eu ia chamar Tipo Eu posso usar aquilo E ainda mandar os meteoritos Por cima deles Vai-lhes acertar os meteoritos Nem sei se lhe está a acertar Eu acho que sim Está a acertar neles Não Eu ia chamar o Iverns E assim Mas não Este gajo não é forte o suficiente Para matar estes gajos rápido É forte o suficiente Para matá-los Sem dúvida Ele conseguia matá-los fácil E tipo Tem boa armadura E boa vida Mas não é nada Tipo Oh tanto dano Ah não Boss Quem é que me atacou Foi um grifo Tu não estás a perceber O que é que está a acontecer Ele pôs-me a arder Ou o bled Ou o que é que foi isto Mano Mata este grifo Dá-me um auto-ataque Pronto Nha Mas é isto É o Picon Fiquei um bocado desiludido Achei que ele ia fazer mais dano Achei sim senhora Oh Picon Tu não fazes muito dano Não fazes mesmo muito dano Quando era a mim Dava-me stun Eu caía Ele matava-me logo Mas pronto Ah mas é isto pessoal Já tomámos outro boss E já ascendemos uma criatura Ascendemos uma ágil Usámos com outro boss Ah agi está Estúpido Forte Eu acho que ela uma vez Fez 200 milhões de dano E tomámos aqui o Picon Fiquei um bocado desiludido Eu achei que ele ia fazer Muito mais dano Que isso Mas o modelo dele E tudo É top Quer dizer Eu digo que ele não faz dano Mas faz Se eu usar a trap Eu posso Por exemplo Se eu dou spawn a mais alguns guardians Era muito mais fácil matá-los Porque acertar o damage over time Deste queijo É muito mais fácil E faz boi dano Neste caso é útil Mas não é nada assim Fora de série Mas pronto pessoal Se gostaram deste episódio Não se esqueçam Deixem um likezinho Ajudou buenos vídeos E eu fico-vos muito agradecido Se quer ver mais vídeos de Ark Não se esqueçam de subscrever E nós vemos-nos No próximo episódio Tchau 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 Tchau